Mudando de assunto, a Polícia Civil prendeu seis pessoas de uma quadrilha que roubava armas de fogo de uma fazenda para distribuir a uma facção criminosa. E quando descobriram que estavam sendo investigados, eles tramaram um atentado contra parentes dos policiais. Foram cumpridos 12 mandados judiciais. Seis pessoas foram presas em Goiânia, Trindade, Aruanã e Palminópolis. Polícia, polícia, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. De acordo com a polícia, a quadrilha roubou pelo menos 20 propriedades rurais no interior de Goiás, como sítios, chácaras e fazendas. Entre os presos estavam dois olheiros, pessoas que tinham a função de escolher os alvos, fazendeiros que tinham na propriedade uma arma registrada. Geralmente, pessoas que conheciam a região, algumas que até conheciam os proprietários das fazendas, das propriedades rurais, eles variavam nisso. Iam pegando informações com algumas pessoas, às vezes por inocência um falava que tinha arma, ou mesmo via algum proprietário de arma de fogo andando com arma de fogo na sua propriedade, e acabava que abastecia de informação essa organização criminosa. Imagens de circuito de segurança mostram o momento em que uma das propriedades era invadida pelos criminosos. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Rurais. Infelizmente, essas amenazas ocorrem na nossa vida policial, faz parte, mas a Polícia Civil tem que ser profissional, o policial tem que ser profissional, ele sabe que pode passar por isso. Claro que nós tomamos nossas cautelas, mas não nos acovardamos. E aí E aí O que é isso?